O incêndio de grandes proporções atingiu um morro na cidade de Rincão neste final de semana. As chamas se alastraram por toda a extensão da vegetação. Segundo os moradores, o incêndio durou cerca de três horas e a fumaça encobriu parte da cidade. As imagens foram gentilmente cedidas por Fagner Claros, da Alternativa de Rincão.